A sede própria dos núcleos de orquestra juvenis e infantis da Bahia fica no Parque do Queimado, no bairro da Liberdade, em Salvador. Quatro casarões vão abrir espaço para ensaios e há uma sala de espetáculos para 140 espectadores. Total estrutura para público, músicos e equipe. A restauração do local onde funcionou a primeira estação de tratamento de água do Brasil, leva em conta a acústica ideal do ambiente. Esse trabalho está sendo feito de uma forma inédita também, a gente trouxe pela primeira vez o Brasil a firma Nagata, que é japonesa, que construiu a parte acústica da Filarmonia de Paris, do Disney Hall de Los Angeles, da Elbe Filarmonia de Hamburgo, ou seja, as melhores salas sinfônicas do mundo são feitas pela Nagata, que apostou em nosso projeto no Neojibar. No valor total de 12 milhões de reais, as obras vão até o fim do ano. A abertura do espaço vai reconectar o parque à cidade. Criado há pouco mais de 10 anos, o Neojibar promove a integração e o desenvolvimento social através da música. O programa atende 4.300 crianças, adolescentes e jovens entre 4 e 29 anos na capital e mais 5 cidades da Bahia. E a oportunidade do Neojibar é justamente dar ao jovem, principalmente dos bairros mais carentes, dos bairros periféricos, a oportunidade através da arte, da música, ter um futuro, ter um mercado de trabalho e uma realização profissional e tirá-lo de situações de vulnerabilidade social. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti